Música Olha gente, estou aqui passando a rua Para passar aqui na casa de Zé Valdivinho Essa é das casas das antigonas de Itapetim Faz parte da história inicial Aqui a estrada era aqui por dentro Seguindo por ali e passava aqui Geralmente essa casa era feita mais na estrada Vinha lá do cemitério e passava aqui Mas o que eu quero, se eu conseguir entrar aqui Mas pelo menos nas beiras a gente fica Olha, aqui Contam que aqui tinha uma botija Certo? Uma botija Tá certo? E alguém veio arrancar essa botija É o seguinte Antigamente Antigamente As pessoas não tinham Não tinha banco, né? Não tinha banco Não tinha banco Então as pessoas pegavam o dinheiro que tinham Com medo dos cangaceiros Dos ladrões Eles pegavam E enterravam Ouro Prata Dinheiro Em espécie Moedas, né? E cédulas Enterrava Porque não tinha Outros botavam debaixo do travesseiro E como não tinha Como não tinha o banco, né? Não tinha banco pela região Então as pessoas faziam E aqui não foi diferente O pessoal guardou aqui Uma botija E veio uma equipe, né? Procurou essa botija Que sabia que tinha Procurou, procurou Não achou nada Nada Né? Porque a botija Tem um segredo Na botija Tem um segredo A alma Vem E Doa Aquela botija Para uma pessoa Às vezes não é obrigado Ser da família não Pode ser lá de fora Tá certo? Agora Você A condição é Se disser que Arranque mais uma pessoa É vô sua e de fulano Aí você tem que arrancar Com aquela pessoa Se não Se vier arrancar Sem aquela pessoa Não arranca Ela se encanta Se encanta a botija Certo? Ela se encanta E Assim aconteceu Com a tia minha, né? Maria Conceição Era uma Era irmã da minha avó Morava lá no desterro Ali no Surubi, né? Município de Estêvro E deram Uma botija Para ela E uma pessoa Aí A pessoa não quis ir Mas ela Ela pegou e foi sozinha E chegou lá Com aquela dificuldade Era Chegou um Ela cavando, né? Com um candinheiro lá E cavando E sem achar E já estava cansada De tanto cavar Aí Quando ela Estava cavando Caiu um troço Assim Como que fosse Com um monte De ovos Do chão E quebrou Aquilo Mói de ovos Assim Aí ela era cheia De Ela não se importava Dizer qualquer coisa Assim não, né? Meia desbocada Assim De certa forma, né? Como tinha muitas mulheres Que eram assim Ela disse Tinha medo de nada, não Ela não tinha medo de nada Aí ela disse assim Já que caiu os ovos Agora cai a trouxa também Nisso Diz que veio Um Veio um vulto Assim Apagou o candinheiro Jogou terra Nela E deu um croque Na cabeça dela Que ela ficou se vendo Com aquela dor Na cabeça Pronto Não arrancou mais nada Não achou mais nada Porque ela estava arrancando Sem a pessoa Que vinha Que era pra vir com ela Né? Assim aconteceu Acontece também Que quando o cara Arranca a botija Ele tem que Ou mudar A frente da casa Pra cozinha Mudar Inverter Inverter A posição da casa, né? Quer dizer Onde era a sala Vai ser a cozinha Inverter tudo É pra evitar Não ter uma doença Depois Teve um cam... Ou se mudar Da casa Ou ir embora Da casa Acerta Abandonar a casa E ir embora Ou morar na outra Se o recurso For bom Compensa Isso não foi, hein? Conheço um camarada Que Arrancou Mas a botija Era insignificante Era uma moeda velha Aí ele... Mas ele Ficou morando Na mesma casa Adoeceu Com o tempo Ela adoeceu Nem inverteu a casa E nem se mudou Adoeceu Ficou doente Começou a mijar sangue Porque não se mudou Ele foi pro médico Não tinha jeito Aí ele foi Mudou de casa Aí melhorou Quando ele mudou de casa Com oito dias Ele já tava bonzinho Certo? Mas é esse o segredo Então os camaradas Vieram aqui Escavacaram Escavacaram Não acharam nada Mas Mas Acontece Que a alma Deve ter dado A outra pessoa Era bem por aqui Assim parece Tá? Era por aqui A alma deve ter doado A outros Um cabra sabido E o cabra veio Quando voltar Outro dia Pra ver se encontra Tava só o oco Tava só o oco E o caboré Cantando dentro Tá vendo? O cabra ganhou A alma Deve ter dado E ele Cavou a botija E carregou O ouro Ninguém sabe Se era ouro, né? Mas como? Ninguém sabe Se ele mudou Da casa dele Que ele Tem que se mudar É lá da casa dele Ou mudar A frente Da casa Pra trás Ficar de costa Se for assim Na estrada Ficar de costa Pra estrada Tá certo? Mas aqui não tem ouro Sobrou esse torninho Olha De ferro Outra ali Tá A casa A casa era mais Bem bem aqui Bem aqui Assombrado 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 Aqui é um lugar Assombrado Viu? Muito assombrado Aqui Aqui é de frente O hospital Então as pessoas Então as pessoas Muitos herdeiras Muitos herdeiros Muitos herdeiros Muitos herdeiros Aquela história O arueira O arueira Uma madeira Mas tem uma botija Aqui Tinha uma botija Dessas que quando o caba Vem arrancar Tem tanto medo Que se mija É E tem um segredo Tem um segredo Na botija Depois a gente vai Conversar com alguém Que já arrancou botija Pra ele contar a emoção E como foi arrancar a botija Tá Aqui é muito legal Aqui Aqui dá um super Castelo Isso aqui é uma espécie De castelo Muito bonito Mas Só tá Desteurado Mas se quiser Restaura Tudinho Tem uma janela Lá em cima também Só tinha muitas janelas Outra ali Que tá fechada Outra lá em cima Olha Então minha gente Aqui fica O relato De mais uma história De botija No nosso sertão Tá Mas aqui tá muito Aterrado Tá vendo aqui A altura da janela Que tá ali Tá Com o tempo Aqui Porta dela Pra dentro Olha Lá em cima Tem uma janelinha Eu sei que não era Entrada de ar-condicionado Que não tinha Nesse tempo Ainda né Então ela é bem Mais espaçosa Pra ali É grande Ela Tá vendo Os escombros Por ali Legal Tudo isso ali E mais Até lá na frente Uma casa muito grande Ela tinha aqui Na lateral Era imenso Era um castelo Isso aqui Era um castelo Certo? Era um castelo Isso aqui Olha Ele tinha Porta pra ali Tinha outra Porta pra cá Porque isso aqui Devia ser um quarto Uma coisa assim Só que o quarto Não tinha bangalô Era mais baixo Né? Olha Certo? Tudo isso aqui Fazia parte da casa Um imenso Bangalô Olha Outra aqui Outra porta Pra cá Essa já Na lateral Era uma janela Um janelão Alto Tá vendo? É porque o aterro Fez com que ela Ficasse nessa altura Mas aqui Olha Também Também Olha Olha Tem aqui Um buracão Aqui Eu não sei Se a botijera Aqui Tinha outra Aqui Olha O buraco Aqui Assim que tá É imenso Ali você vai encontrar Também Você vai encontrar Ali É um Sabe o que é o orador? É o Caritó Caritó Ali ó O famoso Caritó Aqui ó Essa casa Tinha de tudo O castelo De Zé De Zé Valdivinho Aqui Está a história Do castelo De Zé Valdivinho Olha Olha O castelo As portas Estão todas Enterradas Por que Porque olha Tá como é baixinho Aqui ó Tá baixinho Aqui ó Tá como Se fosse uma janela Isso ali Mas devia ser a porta Pra passar Pra ali ó Lá em cima A janela Aquela que a gente viu Lá por dentro Então tá aqui Os escombros Do castelo De Zé Valdivinho Tá Esse Esse Mandacaru é plantado ali Pra evitar A passagem de animais Pra cá E de gente também Que vinha mexer Por aqui Fazer Malfeito Então Resolveram fazer Isso aqui ó Ei Mas fica aí O Eu tô aqui De olho Olha Quem é que sabe O que é Ali devia ser Uma máquina Do Emílio Uma coisa assim ó Aqui nos fundos Olha Um lugar maravilhoso Aqui é Esse fundo aqui É o rio Pajéu Bem encostadinho Vai ficar o rio Pajéu Tá Ele passa aí Bem perto Vou mostrar pra vocês Pra onde ele fica Se dá pra gente ver Alguma coisa Mas que não Nessa baixada Que vai descendo Logo ali Vai ficar o rio Pajéu Tinha aqui Um Bucajá Outra aqui ó Outra ali Olha o tamanho Ele lá Tá Uma voazelha lá na frente Quer dizer O castelo Era completo Tinha de tudo De tudo Muito legal Isso é uma riqueza É uma riqueza Aqui esse castelo Né Falta só Restar Ser restaurado Aí sim Ó o voazelha aqui Já nos fundos Da casa Aqui ó O alicerce da casa Por isso que eu tô mostrando Pra você não dizer Pra você não dizer Que é conversa Mas a história Da botija Aconteceu Aconteceu aqui Agora ninguém sabe Quem foi o privilegiado Que levou a botija Do castelo Olha o castelo Tem muitos castelos ainda Pelo sertão Que o casarão Um dos casarões Mais famoso de Itapetim Esse aqui Um sótão E olha Completíssimo É de aparecer um dia Alguém da família Ou alguém Que restaure Esse lindo casarão O castelo Do Zé Valdivino Olha a frente do castelo Eu mostrei pra você E agora Novamente Eu conheci isso ali Coberto ainda Quando eu tinha o bangalô Bem cobertinho lá Tinha o soto Ainda cheguei a conhecê-la Quer dizer Em pleno funcionamento Então tá aqui Tá aqui Pra você Toda a história Do castelo Do Zé Valdivino Do casarão Como você queira chamar Que o paião que eu toco Também vai de funk Que eu perdi o medo de fantasma e tanque Subindo pro morro e descendo a maré Se eu disser Vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser que eu vivo sujeito a morrer de joelho A intolerância sem sinal vermelho Mas a vida importa aí Sondando o que a gente quer ouvir aqui Pra dar mais um golpe via cafuné Se eu disser que o favo ainda não foi a favela Que o povo precisa quebrar a panela E só lhe dá o se não larga o filé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Obrigado.